Como melhorar o pós-operatório após a aplicação de fios de sustentação? Tira dúvidas, SBTI é parte do congresso online da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais. Registre-se no link aqui embaixo e você ainda vai receber uma conferência do Dr. Kennedy Kuhn sobre toxina botulínica. Se você gostou da ideia, dê um like e compartilhe com seus amigos. Nos vemos lá. Obrigado! Legenda por Sônia Ruberti